Olá, seja bem-vindo ao meu canal Matando a Curiosidade. Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo de curiosidade. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa seu link, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Top 9 maiores cobras do mundo que conhecemos. Não é exatamente fácil medir uma cobra com uma fita métrica. Além disso, as serpentes crescem vida toda, como as árvores, por isso é impossível saber o tamanho máximo de uma espécie. As cobras nessa lista podem crescer muito mais que seu peso médio, por isso não leve isto como uma classificação definitiva. Mesmo assim, existem algumas espécies de cobras que são comprovadamente gigantes. Talvez você seja um amante de cobras e esteja à procura de um novo companheiro gigante para encher a casa. Ou talvez você precise de uma boa justificativa para seu pavor a cobras. De qualquer jeito, essa lista é para você. 9. Cobra real, o Felfagus hana. Comprimento médio. 3 a 4 metros. Peso médio. 6 quilogramas. Onde mora? Índia e Sudeste Asiático. A cobra real é a maior cobra venenosa do mundo. As cobras venenosas são mais pequenas e magras que suas primas que sufocam sua presa. Como o nome indica, a cobra real é rainha e gosta de comer outras serpentes. Seu veneno pode matar um elefante. Se você se encontrar com uma cobra real, respeite-a e fique longe. 8. Jeboia. Boa constrictor. Comprimento médio. 2 a 3 metros. Peso médio. 15 a 30 quilogramas. Onde mora? América Central e do Sul. Não. Não estamos falando de sua sogra. Exceto se sua sogra for uma serpente grande e sufocante. A jeboia é grande, mas não tem por hábito comer pessoas. Com uma pele bonita, a jeboia se tornou um bicho de estimação popular entre as pessoas que gostam de animais exóticos. 7. Anaconda amarela. Eonectis notaeus. Comprimento médio. 3 a 4 metros. Peso médio. 25 a 40 quilogramas. Onde mora? América do Sul. Se você for passear por um pântano no Paraguai, fique de olhos bem abertos. A anaconda amarela, também conhecida como a anaconda do Paraguai, mora em zonas alagadas e ataca presas que chegam demasiado perto dela. Felizmente, essa cobra é solitária, por isso é pouco provável que você fique encurralado entre duas. 6. Píton indiana, Paitomolurus. Comprimento médio. 2,5 a 3 metros. Peso médio. 30 a 55 quilogramas. Onde mora? Índia, óbvio, e Sudeste Asiático. A píton indiana é astuta e se enrola à volta de sua presa, apertando cada vez mais até sufocar. Depois, engole a presa inteira e faz uma cesta. Caia, a cobra em O Livro da Selva, é uma píton indiana. Mas a cobra verdadeira não tem poder de hipnotizar seu almoço. 5. Píton africana, Paiton sebai. Comprimento médio. 3 a 3,5 metros. Peso médio. 40 a 55 quilogramas. Onde mora? África subsariana. Este não é o tipo de cobra que você quer como bicho de estimação. Conhecida por ser difícil de domesticar, uma píton africana grande consegue engolir uma criança inteira sem grande dificuldade. Ao contrário da maioria das pítons, essa serpente guarda seus ovos e cuida de suas crias nos primeiros dias de vida. 4. Píton ametista, Morelia ametistina. Comprimento médio. 3 a 5 metros. Peso médio. 40 a 80 quilogramas. Onde mora? Indonésia e Austrália. A píton ametista é a maior cobra que vive na Austrália e às vezes come canguru para o almoço. Ela não costuma comer pessoas, mas também não é boa ideia brincar com ela. Também conhecida como a píton da Papua, essa serpente pode ser encontrada em várias ilhas à volta do sudeste asiático. 3. Píton birmanesa, Paiton bivitatus. Comprimento médio. 3 a 4 metros. Peso médio. 40 a 90 quilogramas. Onde mora? Sudeste asiático. A píton birmanesa é uma lição sobre os perigos de importar animais de outros lados do mundo. Natural da Ásia, essa cobra se tornou um bicho de estimação popular nos Estados Unidos, mas várias conseguiram fugir. Agora ela é uma peste no estado da Flórida, cuja única competição é o jacaré. 2. Píton reticulada, Paiton reticulatus. Comprimento médio. 3 a 6,5 metros. Peso médio. 100 a 170 quilogramas. Onde mora? Sudeste asiático. A píton reticulada é a cobra mais comprida do mundo. Atualmente, a maior cobra viva, que se conseguiu medir, é uma píton reticulada chamada medusa. Ela tem 7,67 metros de comprimento e vive em uma casa assombrada, centro de espetáculos, nos Estados Unidos. Isso sim, é um susto. 1. Sucuri, Eonectis murinus. Comprimento médio. 3 a 5 metros. Peso médio. 220 quilogramas. Onde mora? América do Sul. A anaconda verde, ou sucuri, é, de longe, a cobra mais gorda de todas. Apesar de não ser a cobra mais comprida, seu peso é cerca de o dobro da píton reticulada. Gigante pela própria natureza, uma anaconda grande pode ter a mesma largura que um homem e o comprimento de 3 ou 4. Felizmente, a sucuri não gosta muito de comer pessoas, mas não se arrisque. O presente como prometido basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. Te vejo no próximo vídeo.